Compartilhar com vocês aqui sobre os novos paradigmas do futuro, ou seja, grandes direcionamentos globais do mercado e da sociedade. Direções que vão durar 20 anos, 25 anos. Então, ao invés da gente falar de tendências que duram menos tempo, a gente vai falar desses grandes direcionamentos para que você possa se antecipar aos movimentos e criar estratégias de negócios para a sua empresa, para a sua marca, para a sua organização. Escola São Paulo. Descubra, reinvente e viva.